É neste sábado, dia vinte e um de maio, no auditório da Câmara de Barreiras, a primeira homenagem aos desbravadores do Oeste. É no próximo sábado, a partir das nove horas da manhã. Venha você e sua família. Apoio Mib Calçados, Marcos Tadeu, Panificadora Italiana, Construtora 2 de Julho, Gerais Diesel, Bom Clima, Confraria da Cerveja, Marcos Reis e Centro de Beleza Novo Visual. É neste sábado, a partir das nove horas da manhã, a primeira homenagem aos desbravadores do Oeste, que são pessoas e empresas que contribuem para o desenvolvimento do Oeste. Apoio Lactofrios, Pontual Distribuidora, Poliarte Brindes, Kig Centro Automotivo, Cogep Contabilidade, Rilatintas, Irmão João.